Música Chegando aí galera com o episódio 4 aqui do F1 2016 Tô aqui já na sessão única de qualificação aí pro autódromo de Sochi Ou Sochi né, como vocês quiserem chamar Eu chamo de Sochi, narrador também aqui do jogo é Sochi Então vamos chamar de Sochi Que até dá uma enrolada Mas então galera, eu aumentei a dificuldade pra especialista Vou deixar a configuração do carro aqui nessa pré-definição 4 Que eu tava correndo ali Fiz só um... só fiz um... uma sessão de treino só Cumpri lá o objetivo da volta lançada né, ritmo de prova E economia de pneus e aclimatação da pista eu não fiz Até pra adiantar aí Eu também não tava conseguindo muito bem assim fazer os tempos no especialista né O especialista já pega um pouco mais aí pra mim, já dificulta bem né Mas assim, eu tava também utilizando a dificuldade difícil Porque eu sei que tem alguns autódromos, alguns circuitos que eu não sou tão bom Que nem aqui é o caso do circuito de Sochi Que eu não sou muito bom Sou lento porque ainda não tenho a manha da pista Mas vamos lá, vamos fazer aqui a volta lançada Vou tentar ali ficar no meio da tabela né Logicamente Tentar levar aí, ficar entre os 10 aí com a forcinha de... Então bora lá Música 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 Nossa, no finalzinho ali errei feio hein galera Décimo, tá bom Nossa, eu errei feio ali na última curva hein galera Entrei errado, mas beleza Conseguimos manter o décimo lugar aí Manter não né, conseguimos o décimo lugar Nossa, esse narrador é charratém mano A gente quer falar e ele fica falando ali por cima Não sei se eu desativo ele Se vocês quiserem que eu desative esse narrador aí Vocês me falam, mas é chato porque no começo das transmissões é legal né Não tem muito o que falar Deixa ele apresentar lá O problema é quando a gente termina aqui Ele quer ficar falando Mas é, o papel dele é narrador do jogo Mas beleza Então conseguimos aqui Décimo lugar Acredito que a gente foi bem Era mais ou menos isso aí que eu esperava Até porque vocês viram ali Eu não sou muito rápido Não tenho muito traçado na cabeça Mas eu não vou ficar utilizando linha Nem nada Tem que aprender na raça Senão não evolui né galera E a linha ela meio que limita muito Você fica meio lento Aqui a gente tenta abusar um pouquinho mais né Tentar tirar né Da gente mesmo ali Um algo a mais Tentar ir mais rápido Mas é isso Vamos largar ali do lado do Felipe Massa O Sérgio Pérez foi melhor que a gente Sétimo lugar né Uma aí pelo menos que ele vai tá Largando na nossa frente Mas é isso aí 1 em 39 foi a polha ali do Lewis Então ele tá 2 segundos praticamente né Nossa frente 2 segundos e meio Mas é isso Vamos lá Vamos pra corrida então Vamos ver o que acontece aí Agora no nível especialista Depois até volto lá pra mostrar pra vocês Bora lá A gente tem aqui a rivalidade né A gente tem um novo rival aqui O Kimi Raikkonen Mas a gente já tá perdendo pra ele né Tem 6 pontos ali De 30 A gente tem 3 Mas aí o que vai mudar é a corrida né Se a gente for melhor que ele na corrida A gente passa Mas Vai ficar complicado a gente vencer essa rivalidade Que é contra o Kimi Raikkonen da Ferrari né E agora aumentando pro especialista né Que vocês pediram Eu acho que acredito que vai dar um desafio maior Então É isso que vale a pena Aqui Posição do piloto Vamos ver como é Menos 1 hein Caramba Nossa Mas reduz tanto assim Terminar em 9 Ou melhor Fracasso Nós já fracassamos uma vez Fracassamos e venci o Sérgio Pérez Mas acontece A gente não vai ganhar todas né Até porque ele também não teria graça só vencer Vem a mensagem de voz aqui da empresária Oi Como você tá Tem informações sobre os objetivos para a corrida Lembre-se bem delas Terminar em 9 Terminar a corrida em posição melhor que o Kimi Raikkonen E superar o Sérgio Pérez É Essa aqui já complica pra gente Porque não é um circuito que a gente domina Mas fazer o que É Tem que ter desafio Senão não tem graça né galera Então Laptop aqui aberto Bora Pra corrida Boa tarde Estamos em Sock Nos preparando para o grande prêmio da Rússia A disputa pelo campeonato ainda vai continuar Mas não espere nada comum deste circuito Que estreou em 2014 E já recebeu momentos clássicos Construído as margens do Mar Negro O Autódromo de Sock É um percurso de 5,8 km Ao redor de alguns dos locais construídos Para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 Os muros próximos podem tornar as ultrapassagens mais desafiantes Mas com 56% do percurso da volta sendo totalmente reto Não vai faltar velocidade Esta é uma arena digna para a divisão máxima do automobilismo E junto comigo para comentar tudo está ninguém menos que Anthony Davidson Acho que este foi um circuito que na inauguração não começou muito bem Mas desde então vem atraindo a torcida E se tornando um evento popular O que você acha que mudou? Isso só mostra a importância de resolver problemas conforme eles são descobertos O mais rápido possível Como era tudo desconhecido em 2014 As opções de pneus eram muito conservadoras O que não permitiu muitas estratégias diferentes Então os pilotos estavam por conta deles a corrida toda Mas foi um grande aprendizado E no ano seguinte tivemos um grande prêmio empolgante Com disputas pelo pódio até a última volta Então espero ver mais disso neste ano Antes da largada Vamos lembrar o treino de classificação de ontem E ver o grid de largada E aí galera só corrigindo É autódromo de SOC É SOC mesmo Não SOC Que nem eu falei no começo ali Confundi Desculpem-me Né Mas perdi a compreensão de vocês Já vai deixando o like E se inscrevendo no canal se você não é inscrito Comentando embaixo para saber né O que vocês estão achando da série E Ah só fazer uma coisinha aqui que eu não mostrei Ah não dá para pausar Queria mostrar para vocês que está no especialista né Não sei Vamos ver se na hora que eu colocar para iniciar aqui Eu vou conseguir né Mostrar para vocês Porque pode ser que tem alguém que acha que não está Né Então Sempre bom mostrar para não restar dúvidas Estratégia aqui Não vou alterar Vou deixar como está Deixa eu Acerto do carro Ah não tem Né Está aquele padrão Né No qual a gente está usando o setup 4 ali Predefinido Então vamos iniciar a corrida Deixa eu ver se dá para pausar aqui Ah dá para pausar Só para mostrar aqui Para vocês não restarem dúvidas né Configurações da corrida Nível do piloto Da inteligência artificial Especialista Como vocês pediram A pontuação ali de carreira Aumenta para mais 23 né E aí o resto ali Tudo Desabilitado Só está ligado mesmo A marcha né Marcha no caso Aqui aí não está mostrando Mas No caso de ajudas aqui A única coisa que a gente utiliza É O câmbio automático Beleza Porque a gente está jogando controle Sabe como é que é Complicado Então vamos lá Pelo menos tem que ter a marchinha automática aí Porque depois no mal do pro A gente não vai ter esse luxo aí De usar a marcha automática né Então Bora lá Nossa Quase que eu esqueci de acionar A embreagem Vamos tentar ser agressiva Aqui hein galera Jogar mistura rica Opa Ai Caceta Essa foi feia Você está bem Confira-me que está Eu não vi o carro do lado ali Pensei que não tinha ninguém Deixa eu ver Nossa Mas alguém já estava soltando peça ali Eu não vi cara Nossa Eu pensei que não tinha ninguém aqui ó Fui noob Fui noob nessa aqui Deixa eu só voltar Mas a gente vai voltar aqui E vamos refazer né galera Que foi bem no comecinho Olha aqui ó Nossa Mas alguém soltou peça ali Não Mas eu fui noob nisso aqui hein mano Ai que delícia A cara bateu Eu sei que vocês gostam de ver o carro batendo Quem não gosta Mas vamos Vamos dar um flashback aqui Nossa Eu boto Eu boto Eu boto Essa tá chata hein Tentar ir por dentro aqui ó Vamos por dentro Opa Espalhamos um pouco ali Relamos no alguém Tô nem aí Fico Fui Na maldade Foi agressivo aqui hein mano Ah mistura padrão Pô É que eu dei flashback né Nossa caramba Fico vendo aqui ó Galera me desconcentro Red Bull tá chato hein Mistura rica aqui safado Sai daqui mano Porra o cara quer me jogar pra fora Quem que é Ricardo ainda Já ia falar que era o Verstappen Espalha aqui Espalha Espalha Raikkonen aqui com a gente O objetivo é passar ele Muito perdido aqui no começo da prova galera Pra concentrar mais O que é isso? Estamos chegando na hora da parada, você vai de pneus macios. E aí galera ultrapassando botas aqui, estamos mais rápidos do que ele. O carro de trás está com pequenos danos na asa dianteira, a asa dianteira danificada. A janela do pit stop está aberta. Sérgio está parando agora, Sérgio parou. Aí galera, paramos os boxes aqui, até um pouquinho mais lento ali com medo de errar. Cara, está difícil, hein? Está difícil manter o carro aqui. Esse circuito aqui de soque aqui não tem a manha, só muito lento ainda. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Certo, a diferença na frente é até 5,2 segundos. Colamos aqui no Vettel galera, parou os boxes, a gente fez a volta aqui após a seda de boxes. O pessoal está parando. A gente está encostando, mas não pode se concentrar não. O Battle segura no Vettel e vai ajudar a gente, hein galera? Vamos usar aqui o DRS. Vamos ver se a gente dá conta, pelo menos passar o Battle. E o Vettel está... Malandro... Ai! Mandei uma reladinha. Vou conseguir passar o Vettel e o Battle, né? O duro agora é segurar. Caramba, galera, não estou conseguindo abrir diferença aqui do Vettel, hein? Vou deixar ele vir por fora. Que eu fecho a porteira aqui pra ele. Ainda dei espalhada ainda, hein? Ixi, ele vem aqui por... Caramba, galera, eu espalhei aqui e perdi a posição pros dois. A diferença de tempo para o líder é de... Vinte e nove, integra, cinco segundos. Disputando aqui a posição com o Bottas, galera... Mano, eu estou muito ruim. O meu desempenho está muito abaixo, galera. Não estou concentrado. Mas vamos tentar segurar. E está começando a chover. Só para ferrar mais ainda. É, galera, estamos conseguindo segurar aqui por enquanto. Mas a chuva está apertando e está difícil de controlar o carro, hein? Ih, galera, não consegui segurar o Bottas aqui, não. A pista está ficando muito escorregadia. Hamilton saiu da corrida. Provavelmente bateu por causa disso, né? Os pneus dianteiros estão travando. Tente mover o equilíbrio dos freios para a traseira. Nossa, galera, está difícil de segurar o carro, hein? Essa chuva aqui está alterando, velho. Apesar que está ruim para todo mundo, né? Ah, sai daqui. A DRS foi desativada. Sai, Palmer. Está todo mundo brigando aqui, mano. Nico Rosberg ganhou a corrida. Mano, está meio... Caramba, galera. Que difícil, mano. E ninguém parou porque pegou bem no finalzinho da corrida. Ninguém ia parar mesmo. Ah, eu vou travando aqui. Ixi, olha a briga maluca aqui, galera. Tentando pelo menos ficar em décimo. Eita, sai que... Que velho te tomando afessões aqui. Meu Deus, que briga é essa aqui. E não dá, galera. Não dá, hein? Está travando. Impossível frear aqui. Está aí. Nossa, galera. Não dava. Nossa, décimo quarto. Mas não deu, galera. Essa chuvinha aí... Ferrou tudo. A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. E aí, galera. Voltando aqui. Resultados aí da corrida. Nico Rosberg primeiro. Assumiu a ponta do campeonato. Vestapen em segundo. Ricciardo ali em terceiro. Felipe Massa em quarto. Legal. Chegou bem. E a gente não conseguiu. Venceu ali o Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen ficou em quinto. E a gente ficou em décimo quarto. Mas não deu, galera. Não é impossível segurar o carro ali. Foi muito legal isso aí. Dá um puta desafio. A briga ali na última volta. Quase que a gente quebrou. Quase que a gente ferrou todo o carro. Sérgio Pérez lá em vigésimo. Também provavelmente deve ter tido problemas. Ou até batido com alguém. E o Lewis Hamilton ficou de fora. Para vocês verem como que estava embaçada essa corrida. Que o Hamilton estava liderando. E saiu da corrida. Provavelmente bateu por causa da chuva. Mas vamos avançar aqui. Está aqui o campeonato de pilotos. A gente está mantendo ainda a terceira colocação. Kimi Raikkonen vem logo atrás. Com 40 pontos. A gente está com 43 em terceiro lugar. Lewis Hamilton foi para a segunda. Agora com 61. E o Nico Rosberg com 73 pontos. É o líder do campeonato. Cadê o nosso companheiro de equipe? Sérgio Pérez, décimo primeiro. Com 10 pontos. Vamos avançar. Voltar lá para o menu. É isso aí galera. Voltamos aqui. Para o nosso escritório. Aqui na sei lá. Como a gente pode dizer para a doc. Vamos ver a mensagem aqui de voz. Oi, aqui é Emma. Tive uma reunião com alguns dos executivos hoje. Para falar do seu progresso. Resumindo. Eles estão contentes. Continue assim. A empresária falou aí que a equipe está feliz. Com o nosso desempenho. Apesar que a gente foi mal nessa aí. Só abrir o laptop aqui. Só para ilustrar para vocês. A gente está perdendo ali a rivalidade com o Kimi Raikkonen. Está com 12 a 6. Mas é isso aí galera. Vou encerrando esse episódio aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vocês pediram para eu colocar ali no especialista. Deu um desafio maior. Vocês viram que a gente já se ferrou bonito nessa. Mas aí também se ferramos por causa da situação ali que aconteceu na pista. A chuva no final acabou quebrando todo mundo. Você viu que mudou muito o resultado ali. As posições ali foram bem variadas em relação às outras corridas. E é isso galera. Vou encerrando aqui. Deixa o like aí no vídeo. Segue lá no Twitter. Arroba Alexandre Mu. Facebook também. Tem facebook.com.br Alexandre Mu Gamer. Está tudo aí na descrição. Se quiser comprar o jogo aí. Já sabe. Twister Games. Tem o link na descrição aí também. Dá uma olhadinha lá. Manda mensagem para eles. Tem o link aí do Facebook deles. Da loja. E é isso galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo vídeo. Que vai ser na Espanha. Espero melhorar. E é isso. Beleza? Falou galera. Valeu. Fui. E é isso. 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 E é isso.